Como que a Pivotal está enxergando o mercado de cloud, big data e na parte de serviços globalmente? A Pivotal enxerga que o mercado está num momento de transformação absurdo. Acho que conceito de big data, plataforma como serviço, agilidade no desenvolvimento de aplicações, sobretudo, nunca teve tanto em evidência. A gente vê como um pilar de três pontos. São aplicações, aplicações gerando dados, esses dados gerando análise para ter ideias de negócio, business insights, que vão basicamente criar novas aplicações para aproveitar essas oportunidades, que por sinal vão gerar mais dados e vão fechar o ciclo. E a Pivotal enxerga que quanto mais rápido eu consigo me mover nesse ciclo e gerar novo valor de negócio, eu vou conseguir ter vantagem competitiva com relação às outras empresas do meu segmento. Quais são as verticais que estão mais adiantadas? Eu entrevistei o presidente da EMC, ele colocou as teles e os bancos, principalmente na área de big data. É isso? Você percebe isso globalmente? Eu percebo. Eu posso falar que dos grandes projetos que eu tenho tocado, tanto de big data, analytics, quanto de plataforma como serviço, eles têm sido encabeçados, sobretudo, por indústria de telecomunicação. A gente tem grandes projetos com as maiores telcos do mundo. Os bancos estão vindo muito próximos atrás. A gente tem na indústria de varejo, tem muita coisa ocorrendo também, e sobretudo o e-business. Grandes empresas de comércio eletrônico, também investido pesado. Eu acho que na indústria de business, sobretudo, é devido à alta competitividade. É uma indústria que é menos regulada que a indústria financeira, por exemplo, que dá abertura para novas empresas, novas startups surgirem com ideias de negócio. Obviamente, essas empresas são mais ágeis, por natureza, porque são menores. Então, elas vão forçar a concorrência a se atualizar, a desenvolver esse negócio para gerar vantagem competitiva. Esse mercado já está percebendo a diferença entre big data, analytics, e entende que tratar a informação é mais importante do que armazenar simplesmente o dado? Eu acho que está. É um ponto muito interessante. A gente tem uma história de pioneirismo nesse mercado. E quando a gente começou, alguns anos atrás, eu acho que tinha uma dificuldade muito grande ainda das empresas entenderem essa diferença e onde elas deveriam focar os seus investimentos. E hoje em dia, o que a gente vê é que as empresas já estão chamando a gente para conversar sobre analytics, sobre transformação de negócios em cima de valor de dados. E não simplesmente como que eu vou armazenar as minhas transações nos últimos 10 anos, porque o governo exige isso. Elas estão chamando a gente para entender como eu posso usar o valor agregado dessas transações para gerar mais negócio, para ter uma vantagem competitiva, para identificar fraudes mais rápido, para garantir que eu estou sendo compliant com as políticas corporativas, para garantir como, por exemplo, eu vou desenvolver software mais ágil e qual é o meu novo foco de business, onde está vindo a demanda de negócios. Nessa área, vocês devem estar sentindo falta de bons profissionais, porque faltam cientistas de dados. Faltam. E não é Brasil, é global. Eu recentemente mudei para o Vale do Silício. Achei que eu ia achar uma diferença muito grande na oferta de profissionais lá. A gente tem a mesma deficiência que a gente tem no Brasil. Então a gente precisa capacitar a gente cada vez mais rápido. Eu acho que as universidades estão um pouco ainda atrás. Nesse caso, a gente tem universidades fazendo um trabalho excelente. A grande maioria ainda está com o currículo muito tradicional, focando que a gente estava utilizando talvez há 10, 15 anos atrás. E eu acho que as empresas estão tendo um papel fundamental na formação desses profissionais. Então a gente está pegando gente de mercado mais tradicional, de educações mais tradicionais, pessoal de BI, está fazendo um coaching em analytics, está trazendo esse pessoal formado para o mercado e eu acho que isso traz uma grande diferenciação. O Big Data mata o BI? De forma alguma, de forma alguma. Talvez seja uma das principais misconceptions, uma das principais entendimentos errados sobre o tema. O Big Data é uma evolução do BI, porém ele é um pouco diferente. Eu acho que o BI olha muito para o passado, para o que ocorreu, tenta entender o que ocorreu no passado, trazer dashboards, explicativos. O Big Data é muito mais para modelos preditivos. Eu quero entender o futuro, eu quero entender o que vai acontecer no futuro, eu não estou olhando para o passado. Porém, é claro que para entender o futuro eu tenho que olhar para o passado também. Então ali as duas coisas, eu olho para o passado, eu vejo o que está acontecendo, eu vejo o que os meus usuários estão querendo, eu vejo o que tem ocorrido, o que tem dado certo. Eu vou dar um exemplo muito simples, é um exemplo de uma indústria específica, que todo mundo conhece. Olha o que aconteceu com a empresa que é a Netflix, por exemplo, lá fora. A Netflix, ela utilizou a oportunidade que ela teve no mercado de streaming de vídeos, não só para criar aquele business e matar competidores. Então a Blockbuster, que todo mundo conhece, acabou morrendo, não conseguiu se reinventar. A Netflix reinventou. Mas ela não só criou um modelo de streaming de vídeos, como ela criou as suas próprias séries, baseados basicamente na análise do que os usuários gostam de assistir. Ela tem uma série que se chama House of Cards, que é muito famosa, que foi criada segundo o que o usuário quer. Ela viu o que as pessoas gostam de assistir, combinou ideias. E claro, foi um sucesso imediato, que é o que as pessoas queriam ver. E isso as empresas têm aplicado no dia a dia. A gente vê principalmente a Astelco se reinventando na forma como oferece serviço. O mercado de finanças está vindo atrás também. Obviamente.